Hoje a lei eleitoral permite que qualquer cidadão possa doar até 10% do seu rendimento bruto do ano anterior para campanhas eleitorais. As empresas privadas podem doar até 2% do faturamento bruto também do ano anterior à eleição. A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça mantém o limite de 10% do rendimento bruto para as doações de pessoas físicas, mas elimina qualquer possibilidade de pessoas jurídicas repassarem recursos para partidos ou candidatos. Os parlamentares executivos eleitos com essas somas fantásticas de recursos das empreiteiras, das pedageiras e dos bancos acabam sendo extremamente fiéis aos seus patrocinadores, a quem devem os recursos e a possibilidade de sua eleição. Eu não sei porquê ainda não foi instituído nesse país o financiamento público das campanhas eleitorais. Eu não sei como, não sei porquê ainda não reestabelecemos como era no princípio a campanha na TV ao vivo, sem a maquiagem, sem a pré-produção, que custa milhares e milhares e milhares de reais. Os senhores acham que não haverá continuação de doação por baixo do pano? E mais, quem está no governo tem milhares e uma formas de pressionar o mundo empresarial para obter financiamento por baixo do pano? Ou não? A empresa não tem vontade política, não é votada e nem pode receber o voto. A empresa tem interesse no mercado. É por isso que nós temos um dos sistemas eleitorais mais injustos do mundo, porque as empresas contribuem com determinadas candidaturas, e outras candidaturas, infelizmente, não têm esse acesso. Então, nós temos um dos sistemas eleitorais.